O rapper Felipe Hettian ficou conhecido recentemente por conta de uma live em que ele aparece com a cantora Anitta. A cantora Anitta é famosa mundialmente, é a número um do Spotify. Agentes da Delegacia de Repressão em Toppetcentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão. Um deles terminou por encontrar o rapper, ele estava sendo procurado, hospedado num hotel de luxo. No litoral do Rio de Janeiro. E qual é a acusação que pesa contra o Felipe Hettian? A acusação que pesa contra ele é exatamente a de ter distribuído maconha durante um dos seus shows. E é exatamente esse o tema da live entre ele e a Anitta, que nós já colocamos aqui no canal. Vou deixar um link para você assistir de novo o vídeo em que ele fala com a Anitta defendendo a legalização das drogas e principalmente a legalização da maconha. Mas olha, os endereços, todos os cinco mandados de busca e apreensão cumpridos pela polícia do Rio de Janeiro foram em endereços ligados ao cantor Felipe Cavaleiro de Macedo da Silva Faria, mais conhecido como Felipe Hett. Um inquérito foi aberto para investigar o rapper pelo crime de tráfico de drogas, após ele oferecer um Open Back ou Open Maconha em sua festa de aniversário no dia 23 de junho ao Vivo Rio, na zona sul do Rio de Janeiro. Nas imagens postadas pela rede social do artista, olha aqui o que é que diz a matéria, ele segura um balde azul com o que parece ser cigarros da droga dentro. Policiais estiveram na casa de shows em busca de imagens de câmeras de segurança, além do apartamento dele no Flamengo. A porta do imóvel precisou ser aberta pelo chaveiro. Hett estava num resort em Angra dos Reis, onde foi cumprido o mandado para sua condução. Ele, portanto, foi conduzido à delegacia de polícia em face desse lamentável episódio aí que... Não é apenas lamentável, né? É uma coisa drástica, uma paz nuvem. De qualquer modo é crime, né? Você fazer uso não é crime, mas fazer apologia e fazer distribuição de droga pode ser considerado, pode ser interpretado como tráfico de drogas. Mas ele foi ouvido e depois foi liberado pela polícia do Rio de Janeiro.